Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo falando que a Capcom tinha feito um encontro com alguns fãs que eram inscritos no programa de embaixadores. Esse encontro rolou lá no Japão e eles apresentaram algumas novas fotos pra esses fãs, deram a oportunidade pra que eles testassem uma nova demo de Resident Evil 7 e mostraram uma série de novidades. O que aconteceu foi o seguinte galera, algumas das fotos que foram apresentadas nesse evento acabaram vazando e eu vou mostrar aqui pra vocês e fazer uma análise dessas fotos. A gente não sabe né galera, mas sempre tem um safadinho com o celular escondido em algum lugar, velho, eu não sei como é que esses caras conseguem, mas sempre eles acabam vazando algumas fotos, felizmente pra gente fazer aqui a nossa análise. Só lembrando que as imagens não estão com boa resolução tá galera, eu coloquei aqui a melhor qualidade que eu encontrei na internet, mas infelizmente o cara não sei se ele tirou com o TechPix, não sei qual foi o dispositivo que ele utilizou pra tirar essas fotos, mas realmente ele fez o upload lá em baixa resolução. Mas dá pra gente ter uma ideia, dá pra gente identificar os elementos ali e eu vou falar com vocês. Vamos lá galera, aparentemente a Capcom fez uma apresentação de slides e esses slides apresentavam alguns temas. Então eu vou mostrar essa primeira foto aqui e o tema dessa foto era busca por detalhes, o que indicaria que o personagem iria ali fazer uma busca por detalhes, algumas evidências, alguns itens pelo cenário. E aqui nós temos seis imagens que mostram ali alguns elementos bem interessantes. Nas três imagens de cima nós podemos ver uma espécie de quadro e aparentemente esse quadro pôde ser inspecionado, o que já é comum na franquia Resident Evil. E na última imagem nós percebemos que parece que sai uma espécie de estátua ou talvez tenha destacado alguma coisa, infelizmente pela resolução da imagem não dá pra identificar ao certo. Mas aparentemente parece ali o formato de um animal, então ele destacou esse animal de dentro desse quadro, então nós já podemos esperar esse elemento de inspeção de itens. Como eu falei que já é bem comum na franquia Resident Evil e como a Capcom já confirmou também que nós teremos vários puzzles espalhados pelo jogo e nós veremos um pouco mais disso em uma imagem mais à frente. Nas três imagens de baixo também dá pra perceber que o personagem está inspecionando um abajur. Provavelmente ele coletou esse abajur ali pelo cenário e vocês podem ver que ele está rotacionando esse abajur, provavelmente em busca de algum tipo de prova, algum tipo de botão, né? Porque em alguns casos também já aconteceu isso de o item ter um botão que você aperta e ele vira alguma coisa diferente, uma traquitana, sei lá, seja lá o que for. Mas realmente vai ter esse elemento de inspeção, o que eu achei bem interessante e é mais um elemento clássico de volta em Resident Evil 7. Nessa próxima imagem aqui a abordagem é o puzzle. E aqui galera tem uma coisa interessante e uma coisa não interessante, digamos assim. Primeiramente a gente pode perceber que é um puzzle no qual aquela imagem daquele objeto à direita é projetado dentro do quadro, formando uma sombra. E aí você vai precisar rotacionar essa imagem pra formar alguma coisa que tenha sentido. E aí o que acontece galera? Esse mesmo tipo de puzzle já foi visto anteriormente na demo Lantern, no qual a gente controlava a Mia, né? Eu já mostrei isso pra vocês aqui no canal. E ela precisava utilizar uma dessas peças ali com formato indefinido pra formar a projeção de uma sombra de aranha dentro do quadro. Então nós temos ali o mesmo puzzle repetido duas vezes, né? É claro que a imagem projetada ali será outra, mas nós temos o mesmo puzzle repetido duas vezes. O que pode ou não ser um problema galera. Eu particularmente não vejo problema algum que tenha o mesmo tipo de puzzle repetido mais de uma vez, desde que tenham também outros puzzles implementados pelo jogo, que na minha opinião é certo. Com certeza eles não vão colocar simplesmente esse tipo de puzzle pra todo o game. Inclusive galera, na minha opinião os puzzles realmente fazem uma grande diferença na franquia Resident Evil. Desde o Resident Evil 1 eu gosto demais desse sentido de você ter que descobrir a coisa, você pegar um item em um canto da casa e você ter que utilizá-lo em outro canto da casa. Isso é uma coisa que foi se perdendo com o tempo, porque nos Resident Evil mais atuais, como 5, 6 e até mesmo 4, você pegava uma chave, dava 3 passos e já utilizava aquela chave na porta. Então realmente foi se perdendo essa mecânica de puzzle, mas a Capcom tá bem focada nisso. Ela já falou mais de uma vez que os puzzles estarão de volta e terão uma boa força em Resident Evil 7, o que eu particularmente acho bem bacana. Vamos passar para a próxima foto. Essa aqui é referente ao ambiente interativo. Essa é a descrição dessa foto. E ali acima nós vemos algo que nós vimos durante a demo Beginning Hour, que é aquele momento no qual o cara abre a panela e sai ali umas baratinhas, ela até passa por cima da mão dele. Então nós teremos alguns elementos pelo cenário que serão interativos, e aí provavelmente terá algum tipo de animação, alguma coisa parecida com isso que aconteceu com a panela. Particularmente também eu acho interessante porque você dá um pouco mais de vida ao cenário que você tá passando. Então, por exemplo, você vê uma gaveta, você pode abri-la mesmo que não tenha um item dentro dela. Eu acho que isso realmente agrega bastante ao ambiente. E ali embaixo nós vemos aquele alicate que também foi utilizado para cortar uma corrente que dava acesso àquele armário onde tinha uma fita VHS. Porém, dessa vez, galera, a gente pode perceber que ele está sendo coletado pela imagem mais à esquerda, ele está sendo coletado em um outro local. Então nós teremos esse alicate também na campanha principal de Resident Evil 7. E nas duas imagens ali ao lado nós vemos ele utilizando para cortar uma corrente, ou talvez um cadeado, que dá acesso a esse portão, a essa grade que fica logo ali na frente. E a pergunta que fica é se quando nós pegarmos um desses itens utilizáveis dessa forma, se nós poderemos descartá-los ou se nós teremos que levar no nosso inventário. Lembre-se que na franquia Resident Evil tinham muitos itens nos quais, quando eles não eram mais úteis, nós poderíamos descartá-los, né? Utilizar e aparecer aquela opção de descarte ou não. Ou se a gente vai precisar levar esses itens mais pra frente, nós vamos ter que esperar pra ver o que vai acontecer, se a gente vai carregar esse trambuco ou se vai utilizar e deixar ele por ali mesmo. Beleza, galera. A próxima imagem mostra o HDR. Pra quem não sabe, galera, o HDR é uma técnica de imagem, se chama Height Dynamic Range, que é uma técnica que basicamente evidencia pontos da imagem que normalmente não seriam vistos. Olha só, galera. Eu vou explicar aqui a grosso modo, porque é uma técnica muito complexa. Eu sou fotógrafo, essa técnica é utilizada na fotografia, mas atualmente também ela é utilizada em sistemas de vídeo mais modernos, como, por exemplo, as novas TVs 4K, já tem essa funcionalidade HDR. Então é o seguinte, galera. Basicamente funciona dessa maneira. Imagine ali no Resident Evil 7 um ambiente que seja escuro. Então nesse ambiente escuro, nós temos ali o contraste entre as luzes, né? A iluminação do cenário e entre as partes de sombra. Normalmente, em uma TV normal, digamos assim, esse contraste é feito de uma forma que a gente acaba perdendo algumas áreas. Por exemplo, as áreas que são mais escuras, elas acabam ficando pretas quando, na verdade, ainda era pra existir uma certa visibilidade naquele local. Também acontece ao contrário. Tem alguns locais que são muito claros, ficam com a iluminação muito estourada, mas, na verdade, aquela parte também era pra você conseguir enxergar alguns detalhes. Então essa técnica possibilita com que essas áreas sejam melhor vistas. Eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês, galera, de uma foto. Essa foto não é minha, tá, galera? Eu peguei no Google pra mostrar pra vocês. Eu achei que foi o melhor exemplo pra dar pra vocês entenderem bem. Então nós vemos aqui duas imagens do mesmo local tiradas na mesma hora. Nós temos aqui uma imagem à esquerda, que é a imagem normal, sem o HDR. E nós temos a imagem à direita com o HDR. Como eu falei, vocês podem perceber na imagem à esquerda que o céu está completamente branco, está estourada a iluminação do céu. Isso impede com que nós possamos ver as nuvens que estão naquele local. Isso é uma coisa que acontece normalmente nas câmeras, tá, galera? Quando você regula a sua câmera pra você captar mais ou menos luz, você acaba perdendo. Se você bota pra captar mais luz, ela pode acabar estourando essa iluminação. Se você bota pra captar menos luz, ela pode acabar perdendo nas partes escuras. Então, com o HDR, você mescla essas duas coisas. Você pega a parte mais escura, a parte mais clara, e uma parte do meio, digamos assim. Você mescla as três, e o resultado é uma imagem que você pode ver tanto as partes mais claras, as mais escuras, as mais coloridas, menos coloridas, com uma melhor qualidade e melhor nitidez. Lembrando que isso aqui que eu mostrei pra vocês é apenas um exemplo, e essa técnica pode ser um pouco diferenciada, aplicada de uma forma um pouco mais sutil, talvez, no Resident Evil 7, mas basicamente é isso. E por que eu tô explicando isso pra vocês, galera? Porque tem muita gente que escuta sobre o HDR, sobre essa tecnologia, e não sabe pra que ela serve, como ela é aplicada. Então, eu tentei explicar aqui de uma forma mais didática, o mais prática possível. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Lembrando que o Resident Evil 7 terá essa funcionalidade de HDR, obviamente, nas TVs que também tenham compatibilidade com a funcionalidade HDR. Infelizmente, galera, são as TVs mais modernas, e se encaixam mais ali na categoria das TVs 4K, que inclusive é o nosso próximo assunto, dessa próxima foto aqui que foi apresentada, no qual eles estavam demonstrando ali a diferença entre o 1080p, né, que é o considerado Full HD, para a resolução 4K. Então, nós podemos ver ali, o Full HD, ele vai da resolução 1920x1080, e o 4K são quatro vezes essa resolução, que vai 3840x2160. E qual a diferença que isso vai causar na prática? É uma imagem, teoricamente, quatro vezes mais detalhada. Então, imagine ali uma TV de 55 polegadas rodando em Full HD, agora imaginem essa mesma TV rodando quatro vezes com mais detalhes, digamos assim. Aí o que acontece é o seguinte, galera, Resident Evil 4 terá suporte a 4K, inclusive no PlayStation 4 Pro, já foi confirmado isso. Porém, saiu uma notícia de que o PlayStation 4 Pro não faria uma resolução nativa de 4K, simplesmente faria um upscale. Aí o que acontece é que muita gente desinformada, galera, por favor, pesquisem, saibam sobre o assunto, vão a fundo antes de falar alguma coisa que vocês não sabem. O que acontece é que algumas pessoas logo falam assim, ai, vai rodar 4K, vai cair pra 3 FPS, o jogo não vai rodar direito, ah, upscale é uma merda, não presta, upscale é um lixo. Galera, pesquisem, pesquisem, leiam muito sobre o assunto antes de você simplesmente ouvir a opinião de alguém, e ir lá no comentário de um vídeo, de outro, ou de um fórum, e falar algo que você não sabe. Pesquisem antes de falar merda. Essa é a verdade. Então, galera, sendo upscale ou sendo nativo, a melhora será grande, tá? Sendo upscale ou sendo nativo, a diferença será bem grande em relação ao 1080p. Uma outra coisa é a seguinte, nunca julguem algo sem ter testado. Você não pode falar que uma coisa é boa ou ruim se você ainda não testou. Então, cara, se você ouviu alguma coisa, se você ouviu um youtuber, se você leu num fórum, alguma coisa, que o 4K é ruim, que o upscale é ruim, que o framerate vai baixar, você não pode falar isso porque o jogo não foi lançado e você não tem uma TV 4K rodando o jogo a 4K, seja nativo ou seja em upscale, você não tem isso pra você falar. Então, só dê a sua opinião concreta. Eu estou falando aqui a parte técnica de que sendo upscale ou sendo nativo, a melhora será grande de uma forma ou de outra porque nós estamos tratando aqui de um jogo com uma alta tecnologia, com texturas em alta resolução. Então, um upscale e uma textura de alta resolução já vai gerar uma melhoria significativa. É óbvio que se você tem um hardware rodando um jogo, por exemplo, a 1080p e você aumenta a resolução pra 4K, você tem uma chance de ter um frame drop, né? Você tem uma chance de diminuir o seu FPS. Mas não seja burro o suficiente em chegar e falar ah, vai rodar 5 FPS, ah, vai rodar 10 FPS. Não. Testa um negócio com uma TV 4K, com o videogame ou com o PC, não importa qual a plataforma, mas testa primeiro você pra depois você dar a sua opinião. Tá certo? Beleza, galera. Vamos passar aqui para a próxima foto que é essa aqui que tem alguns elementos bem interessantes também. Nós temos essa foto que está ali no canto superior esquerdo que aparentemente é aquele mesmo roll que já apareceu em uma foto anterior com melhor resolução. Eu vou deixar passando essa foto aqui pra vocês rapidinho pra vocês relembrarem. E aqui, galera, nós vemos algumas coisas. Primeiramente, no canto esquerdo dessa foto tem umas manchas de sangue o que indica que o personagem teve algum tipo de combate ali na área e que ele se feriu. Ali à direita, apesar da má resolução, nós podemos perceber que ele está portando ali o seu canivete que também já apareceu em várias outras cenas. E nas duas pequenas fotos que estão à direita, ali à direita acima e à direita abaixo, nós vemos uma escada que aparentemente dá acesso a algum tipo de porão ou alguma coisa do gênero. E, galera, esse corredorzinho com essa escada me lembra muito, muito uma decidinha que tinha no Resident Evil 1. Realmente dá aquele feeling da mansão do Resident Evil 1. E nós já sabemos que o Resident Evil 7 terá vários ambientes diferentes e não será apenas a mansão dos Bakers. Nós também exploraremos ali a parte do pântano, algumas casas de funcionários. Também terá uma fábrica, segundo uma entrevista do Masatika Kawata. Então nós teremos vários ambientes exploráveis. E, basicamente, galera, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixa aí o seu comentário, o seu like e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho